Nos últimos meses, tanto a Bolsa quanto o mercado cripto estão passando por um verdadeiro banho de sangue. Diante desse cenário, existem oportunidades de investimento para potencializar os ganhos de longo prazo para uma pessoa que está ali começando essa jornada de tentar liberdade financeira, enfim. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu, na minha opinião, esse é um dos melhores momentos para começar a investir. Eu sou defensora da estratégia de manter os aportes mensais. Quer o mercado suba, quer ele caia, mantendo a sua estratégia, que foi definida lá atrás, de acordo com seus objetivos e o seu apetite para risco. Agora, para quem está começando agora, é uma oportunidade de ouro, porque a Bolsa está barata, os criptoativos caíram bastante. Não quer dizer que vai voltar tudo amanhã, que vai subir amanhã. A gente não sabe quando vai subir, mas a gente está construindo a liberdade financeira para o longo prazo. A gente vai fazer um projeto de vida, que a gente está falando. Então, para quem está entrando agora, vai pegar preços muito atrativos.